Que lugar é esse? Pode soltar pra nós, vai lá. Que lugar é esse? Deixa eu ver, dois minutos, quero ver quem vai conseguir. Isso aqui já foi, já ninguém acertou. Ninguém acertou mesmo. Ninguém acertou? Quem mandou foi o Edmar. Você sabe que ninguém acertou, gente. Que lugar é esse? Esse tá difícil. É o quintal da casa do Edmar, não é não? É Piracicaba mesmo? É Piracicaba, Maria. Edmar mandou pra nós, eu procuro pra você que tá em casa. Que lugar é esse? 991-411-1048, pelo WhatsApp você pode escrever. Se você preferir, você pode mandar pelo telefone também. Pode ligar, 534-1234. Ana Cordeiro, eu acho que é ali chegando o Secap, Ana Cordeiro. Você conhece o Secap? Vai muito pro Secap? A Ana falou que é o Secap, será que é? Ana Cordeiro falou que é o Secap, eu não sei. É dica? É dica, é dica. Eu acho que aqui é belgo. Não vai dar dica errada, hein? Vem, Tiago, vem, Tiago. Vem, Arcelor. Arcelor, aqui é Arcelor. Não é, gente? Você tá certo disso. Clareia, Tiago, clareia o tempo. Eu acho que é Arcelor. É uma dica que eu dou. Ai, ninguém sabe. 991-411-1048, 2534, 1234, ninguém acertar, vai ficar pela manhã, ninguém vai acertar. Pode ser o Globo. Manda o Globo que você ganha. 991-411-1048. Quem será, quem será, será que vai acertar? Pode clarear. Eu não sei quem é. Eu não sei onde é. Pode escurecer. Ô, Tiago. Tiago, dedinho de pianista, querido. Não é dedinho de jogador de beisebol É dedinho de pianista É devagar Já falava Já falava Nosso querido cantor Martinho da Vila É devagar Vai ter o dedo muito rápido esse menino Estava bom pra trabalhar em um Texas De cowboy Um minuto Ninguém sabe Ah não Errou Ana Corta ela pra dentro Ana Você tá brincando Durante todos esses anos Dessa indústria vital Essa é a primeira coisa que lhe acontece isso Ana Você errou Que vergonha Agora foi né Põe Jardim Maracás Ana Que vergonha Ana Escolar Você estragou a brincadeira Deu de presente Você acabou com a diversão Ana Você é que nem mãe Que manda entrar Na hora que tá mais legal Manda entrar pra tomar banho Você fez igualzinho minha mãe Vem tomar banho E acabou com a brincadeira Ana você estragou a brincadeira Olha pra câmera Você estragou a brincadeira Ana Não dá Ai Ana não dá Vai sentar Vai sentar o do Lucas Tá sentado Pode passar pra lá Estragou tudo Ai Ana Olha É isso aí E Demar tá bravo com você Você pisou na bola com o Demar Agora Mal complicar Fazer uma foto dessa Rapaz Teve que descer do carro Descer duas lombadas Três campos Foi Pra chegar até aqui Foi difícil Ai Ana Estragou a brincadeira Gente Desculpa Desculpa Ana Qualquer coisa Viu Desculpa Ana Qualquer coisa Acabou Acabou o programa Ela acabou com tudo Acabou o programa Maria Acabou o programa Acabou Eu quero agradecer muito A companhia de todos Manda um abraço Pro pessoal lá de Santa Bárbara Que escreveu Não deu tempo de mostrar A Regina também Que tava Reivindicando O direito Do Johan Lá de São Pedro Ganhar Olha lá Viu Fica pra próxima Eu dar Depois dessa Ela Viu Deus Mundo da volta Rapaz Passou um Tufão Olha Ana Que você fez meu cabelo Também Culpa é sua Tá vendo Só Você brigou Não pode Foi e fez isso Acabou com a brincadeira Mostra ela Acabou com a brincadeira Eu vou falar tanto pra você Até amanhã Ana Acabou com a brincadeira Não se faz isso Ana